Então vou falar de novo. Vamos primeiro dar uma olhada no que dá para este exemplo aqui, se a gente tentar resolvê-lo sem usar coordenadas polares, usando então coordenadas cartesianas como a gente tem feito na última aula. Determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a zero, ou seja, pelo plano xy, o chão do sistema de coordenadas, e pelo paraboloide dado por esta equação aqui, que é dizer simplesmente aquela que vocês veem no desenho aqui, cujos cortes na direção dos x e dos y são parábolas de 1 menos x² e 1 menos y², desse tipo. E o volume é nada outro do que a integral dupla desta função aqui sobre esta área aqui. Isso a gente aprendeu na última aula, então vamos tentar resolver isso usando coordenadas cartesianas. Vamos lá, vamos então ver algum cálculo deste tipo. Onde em x a gente vai obviamente de menos 1 a 1, né? Então a integral em x de menos 1, é, menos 1 a 1. E quais são as funções que limitam esta área no chão de baixo para cima na direção dos y? Então, é, menos 1 a 1 menos, se você aqui explicita o y, se você diz, você quer esta linha, né? Que limita este, este círculo aqui, que é o caso para z igual a zero. Então, a área de integração é o círculo com o raio 1. Se você toma z igual a zero, aqui você vê que é x² mais y² igual a 1. Então, é o círculo com o raio 1, e explicitando o y, você tem que y é a raiz. Deixa eu pegar a raiz aqui. Raiz de 1 menos x². E, obviamente, então o limite inferior é sempre menos esta raiz, e o limite superior é mais esta raiz. Então, vamos lá. Já vou consertar isso. Eu sou um subi e escrito. Eu sou um subi e escrito. Então, temos sempre que integrar de aqui, na direção dos y, de aqui para lá, né? E a função que temos que integrar é justamente esta. Bom, integrar esta função em y não é tão difícil, né? Então, podemos então substituir esta integral por... A primitiva desta função avaliado entre estes limites. E a primitiva desta função é... em y, né? A gente está integrando em y. A primitiva de 1 é y. A primitiva de x², que é uma constante em y, é x²y. E a primitiva desse último, a primitiva de y², é 1 terço de y no cubo, né? E a primitiva de y², é 1 terço de y², é 1 terço de 4. E esse y² não precisamos mais. E então avaliando isso Nesta posição e nesta O que que eu tenho? Substituindo Ah, peraí Caiu o menos Eu não tinha colocado ele Aqui tinha o menos Então esse menos Está também aqui E então aqui Substituímos Y uma vez por Este valor e uma vez por Este valor Quando Y aparece Acontece Numa potência impar Aí os dois vão se cancelar Porque você Os dois termos Com mais e com menos Tem um sinal oposto Mas você subtrai um do outro Ah, não, peraí Ah, não, peraí Quando Y Esqueci Sim, quando Y apareceria Com sinal par Mas isso não acontece Y aparece apenas com sinal impar Então isso não acontece Mas a diferença entre Y e o limite superior e o limite inferior Quando Y aparece na primeira potência É simplesmente duas vezes esta raiz E na terceira potência É duas vezes Esta raiz Na terceira potência Então temos que substituir aqui Y Bom, eu posso escrever isso também como 1 menos X em quadrado vezes Y E aí temos aqui em baixo 1 menos X em quadrado vezes Então agora duas vezes Esta raiz E aqui duas vezes esta raiz Num cubo Isso podemos escrever como 1 menos X em quadrado Ela vai do a 3,6 E por algum acaso Temos aqui também 1 menos X em quadrado Elevado a 3,6 Vezes 2 Aqui vezes 2 E aqui menos 2 terços Isso daqui dá também 1 menos X elevado a 3,6 Então 2 menos 2,6 Então 2 menos 2 terços Dá 6 terços 6 terços menos 2 terços Dá 4 terços 4 terços 4 terços disso elevado a 3,6 E aí fica E aí fica E aí fica uma integral muito chata 1 menos X em quadrado elevado a 3,6 Integrado em X Não é tão simples assim Bom, vocês tiveram FUVI Talvez vocês lembram Até dá para fazer Usando aquelas Substituções trigonométricas Talvez vocês lembram Mas é muito chato Em princípio Se a gente usa Coordenadas cartesianas Aí o fato de que Nossa região Este círculo aqui Dificulta os limites Da integração Aqui em Y O que faz que A função que depois Temos que integrar em X Fica muito difícil de integrar Ou às vezes até impossível Então é difícil Difícil De integrar